A CIDADE NO BRASIL de ontem e de hoje mais cedo aqui na mesa. Meu nome é Francisco Brito Cruz, eu sou diretor do Internet Lab e vou mediar a mesa de hoje, de hoje à tarde, que é uma espécie de roda de conversa. Não é bem uma mesa, por isso que a gente moveu as cadeiras aqui para frente, porque a ideia é que a gente não faça uma estrutura muito rígida na hora que a gente estiver debatendo. A única coisa é que, como a gente está gravando, eu vou pedir que quem queira fazer pergunta, fazer contribuição, comentário durante a nossa conversa de agora, que a pessoa venha aqui e fale no microfone, porque a gente consegue gravar e isso fica no registro do nosso congresso para os anais e tal. Bom, eu vou explicar um pouco a ideia dessa atividade de agora e em seguida passar a palavra e apresentar também os nossos convidados. A gente ficou pensando como, em algum momento do congresso, sair um pouco fora da caixa do direito. E entender o papel da tecnologia e a sua relação com a atividade policial de um outro jeito. Então, como o Denis disse de manhã, acho que de uma maneira muito feliz, é entender que, de um lado, tem a polícia buscando o celular enquanto prova, e, por outro lado, tem também o celular buscando a polícia enquanto um retrato da realidade. Ou seja, como a tecnologia, hoje em dia, possibilita novas formas de registro dessa atividade e de, consequente, controle social dessa atividade. de a gente conseguir debater em cima de um registro que foi feito, talvez que a gente não conseguia debater anos atrás. Quem diria, ou quem imaginaria que a gente teria vídeos em tempo real de manifestações, por exemplo, ou vídeos de registro de abordagens policiais que dessem ensejo a todo um debate sobre violência policial, controle da atividade policial, ou qualquer outro debate que esse tipo de vídeo pode ensejar. Então, a ideia dessa conversa é a gente refletir um pouco sobre essa realidade e tentar mapear aonde que, nessa atividade, que é uma atividade por excelência de comunicadores, aqui na mesa a gente tem dois comunicadores que vão contar um pouco para a gente como é que isso acontece, quais são os gargalos dessa atividade, quais são os riscos colocados, quais são as vantagens que foram colocadas por novas tecnologias e aonde que vale a pena a academia que se debruça em termos jurídicos de processo penal e, por exemplo, em termos como abordagem policial, aonde que faz sentido a academia se debruçar em termos de estudo, em termos de produção, para a gente conseguir fazer com o debate sobre processo penal e direitos fundamentais, essa conversa que o Congresso convida a gente a refletir, que esse debate ante, que esse debate avance. Então, a ideia é um pouco essa. Vou apresentar aqui a mesa. Então, a gente tem o Arthur, o Arthur é repórter da Ponte Jornalismo, então, acho que Ponte Jornalismo é um veículo que tem coberto muito segurança pública já há alguns anos e tem se tornado referência nisso, e o Pedro, que é repórter da Alma Preta, que é uma organização também de comunicação com um enfoque em termos de igualdade racial muito importante também, que a gente achou importante trazer para essa conversa, que vão, no começo do nosso papo, contar um pouco dessa atividade, refletir sobre o que pensam em relação a esse registro, de forma bastante livre. A gente estava conversando antes de como a gente consegue fazer essa conversa acontecer do melhor jeito possível, com a melhor linguagem. Queria que vocês ficassem muito à vontade para debater da forma como vocês acharem melhor, pensando que esse esforço interdisciplinar de fazer que pessoas do direito conversem com pessoas da comunicação não necessariamente é um esforço que é fácil para todo mundo, mas que é um esforço que a gente acha que vale a pena fazer. E depois eu vou passar a palavra para a Camila Marques, que é advogada do Artigo 19, do Centro de Referência Legal, e que é uma antiga parceira já de longa data do Internet Lab, em temas que envolvem liberdade de expressão e direitos fundamentais envolvendo tecnologia, e que, enfim, acho que o Artigo 19 também dispensa apresentações no valor que tem na defesa desses direitos como organização comprometida com isso. Então, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra para o Arthur e para o Pedro, que vão começar a nossa conversa e depois a gente passa para a Camila e depois a gente abre para todo mundo. Obrigado. Bom, como você falou, que a gente pode sentir a vontade de falar aqui, mas eu fiquei mais tranquilo. Meu nome é Pedro Borges, eu sou um dos cofundadores do portal de mídia negra chamado Alma Preta. A gente tem um portal de mídia que tenta fazer uma cobertura entendendo o Brasil a partir de uma perspectiva de raça, classe e gênero, que é assim que a nossa sociedade é estruturada e fundamentada. A gente se utiliza como base, e aí vou também trazer um pouco das nossas referências da academia também, que a gente está nesse espaço também da universidade, os quais a gente bebe. A gente, para construir a nossa linha editorial, a gente tem a referência muito forte do professor Cabenguele Munanga, da professora Nilma Lino Gomes. A Nilma foi ministra da Ligualdade Racial da CEPI. O KB é uma das principais referências de uma intelectualidade negra, um movimento negro no Brasil, professor da USP. Agora ele está na Universidade Federal do Interior da Bahia, agora não me fugiu o nome. E eles dividem as relações raciais no Brasil em três pontos, no ponto de vista do preconceito, a discriminação racial e o racismo. E, enfim, não vou entrar nos detalhes dessas nomenclaturas, desses conceitos, mas um desses pontos, quando vai se falar sobre principalmente o racismo, a discriminação racial, diz respeito a essa questão da violência com relação à população negra, violência de Estado, que é praticada, a violência cotidiana, que recai de uma maneira, como todos os números e indicadores sociais apontam no Brasil, de uma maneira desproporcional sobre essa população. A imprensa negra, trabalhos como o nosso, de mídia negra, eles existem há muito tempo. A imprensa negra é uma das primeiras imprensas alternativas a surgir no Brasil. A imprensa no Brasil surgiu em 1808. A imprensa negra já surgiu no Rio de Janeiro em 1833, com o Homem de Coro, o Mulato, que era o nome do primeiro jornal. E, enfim, de lá para cá, muita coisa mudou. E uma dessas coisas que mais mudaram é essa questão exatamente da tecnologia. E para entender, eu acho que a tecnologia, entender essa possibilidade de narrativa, isso que o Chip estava falando sobre a polícia que usa também a tecnologia para uma prova, e também as próprias pessoas também se utilizam das tecnologias para mostrar também violações de direitos por parte do Estado. Isso me faz muito lembrar um pouco das próprias reflexões do professor Milton Santos. O Milton Santos vai fazer, na sua principal obra, por uma outra globalização, ele vai falar muito sobre os três discursos em torno da globalização. Ele fala, primeiro, que existe um discurso da globalização enquanto fábula, que é, na concepção do Milton Santos, o discurso da grande mídia. Então, se a gente for entender, a grande mídia antes tinha praticamente um monopólio das tecnologias, então, um monopólio propriamente também de construção de uma única narrativa. Então, esse trabalho que a Ponte e a Alma Preta fazem, hoje em dia, há 20 anos atrás, seria muito difícil de fazer, a gente provavelmente não teria essa possibilidade. O Milton Santos diz que há o segundo discurso existente em torno da globalização, a da globalização enquanto realidade, que é a globalização da pobreza, é a globalização da morte, é a globalização do encarceramento. Todos os indicadores no Brasil mostram para o encrudescimento, para o enrijecimento dessa brutalidade, do ponto de vista da sociedade ao qual a gente vive, do ponto de vista do Estado. Então, você tem um crescimento abissal do encarceramento no Brasil, você tem indicadores e indicadores batendo recordes, e mais recordes de homicídio, você tem indicadores mostrando um aumento de estupro, de todos os tipos de violência com relação a esse grupo marginalizado, e grupo marginalizado no Brasil tem cor, tem raça, que é a população negra. E o Milton Santos, como seu terceiro discurso, ele vai falar que existe um discurso da globalização enquanto possibilidade. Ele diz que o capitalismo dá um tiro no seu pé na medida em que ele populariza as técnicas e ele se manipulifera numa velocidade tão grande que ele precisa diminuir o valor do produto para que todas as pessoas consumam aquele produto. E ele diz que nesse processo, o capitalismo entrega na mão dessas pessoas armas, que entrega canais, ferramentas extremamente poderosas. E na época em que se produziu isso, o Milton Santos tinha uma pira muito grande para falar do computador, do PC. O Milton Santos não viu o celular. Ele não teve a possibilidade de ver hoje a possibilidade técnica que a gente tem. Há 10 anos atrás, provavelmente a gente não teria nem dinheiro para ter um site no ar. A gente não poderia colocar um site no ar. Há 10 anos atrás, eu não teria dinheiro para ter uma câmera, mesmo que semi-profissional ou minimamente profissional. Então, essa... E mesmo, enfim, falando de câmera, mas hoje as câmeras de celular cumprem essa missão. Cumprem essa possibilidade. Então, hoje você tem na mão de muitos jovens negros das periferias uma ferramenta extremamente poderosa na mão, que é o aparelho celular. E o aparelho celular tem possibilitado uma... Mesmo que pequena, mas uma quebra de um discurso único feito sobre a realidade. Então, que hoje a polícia e mesmo o Estado tenha das mesmas ferramentas para produzir isso, antes, quando, sei lá, as ferramentas eram, enfim, as únicas de uma câmera que você tem que levar para você fazer a reportagem e tudo mais, isso era uma coisa que, por exemplo, esse jovem negro da periferia não tinha o acesso. Hoje, a gente minimamente, às vezes, tem o mesmo acesso ao mesmo equipamento. Às vezes, o jornalista vai fazer uma matéria, vai se utilizar num celular, que é o mesmo celular que esse jovem negro da periferia tem. Então, ele cria, se cria uma possibilidade da construção de uma nova narrativa, de um novo discurso. E aí, são vários os exemplos que podem ser dados. E aí, também, trazendo um pouco para esse trabalho que a gente faz. A gente está também falando aqui do campo do jornalismo, que é aquela questão que existe aquela falácia da neutralidade, da imparcialidade do jornalismo. A gente sabe que isso não é verdade, nem do ponto de vista da grande mídia, nem do nosso ponto de vista. A gente também tem os nossos lados. Mas, existe uma questão no jornalismo que está colocado que é a questão da objetividade. O jornalismo, ele é uma técnica, ele é uma profissão que exige um respeito a determinados procedimentos, a determinados processos. E parte desses determinados processos é você também tentar ouvir os diferentes lados que estão envolvidos com determinado tema. E aí, eu acho que isso é muito interessante da gente olhar e fazer esse paralelo com as novas plataformas da tecnologia. Então, que reportagem que vocês já leram, ou quais, quantas, né? Talvez já tenham, possam ter também algumas referências, mas quantas reportagens que leram dos grandes veículos de comunicação sobre casos que toquem o ponto da segurança pública em que se foi até o local e que não se pegou apenas o discurso da Secretaria de Segurança Pública. em que o boletim de ocorrência não foi a única fonte. Em que se teve o cuidado de conversar com as pessoas daquele entorno, se conversar com as famílias, mas conversar ouvindo-as mesmo, não só colocando como mera representação dentro do texto jornalístico. e mesmo convidar outras pessoas para que possam fazer uma análise crítica daquela situação. Porque um dos grandes também problemas dessa própria cobertura, no que se coloca, no que se tem como objeto, como foco, essa juventude negra das periferias, é que você muitas vezes tem o perigo de você cobrir casos e o transformar determinada situação em uma situação particular. Sendo que, na verdade, a gente sabe que isso não é uma situação particular e que essas balas têm também um determinado alvo. Então, também acho muito importante essa possibilidade que a gente tem de convidar outras pessoas, especialistas, pessoas que estudam o tema, para que a gente também tire dessa cobertura extremamente particular que os grandes veículos de comunicação fazem de casos de segurança pública. Então, eu acho que a gente cumpre um pouco esse papel de trazer uma outra perspectiva sobre o campo da segurança pública e a gente também acaba, e isso eu também compartilho, converso às vezes com outros colegas da Ponte, do quanto a gente acaba também influenciando essa própria cobertura dessa grande mídia. Acho que no campo da segurança pública a Ponte é até muito mais do que a gente. A gente tenta também trazer muito nesse campo das relações raciais no Brasil. Na verdade, relações raciais e aí a gente não está falando só de população negra. A população branca também é racializada. O branco também compõe um grupo racial. Porque a gente fica numa de que o branco é um sujeito universal e o negro tem raça. Não. São alguns grupos raciais que compõem o Brasil. Então, existem as relações raciais entre esses grupos. Então, eu acho que a gente também, dentro do nosso campo, a gente ajuda a elejar. Acho que as relações, parte significativa, o que está colocado com relação sobre as relações raciais no Brasil, muito diz respeito à segurança pública. Acho que a segurança pública é o campo em que o mito da democracia racial é muito difícil de você sustentar. Na saúde, dificilmente se traz, como, por exemplo, a população negra é mais prejudicada. Na educação, no mercado de trabalho, na segurança pública, isso é muito mais complicado. Porque os corpos que tombam e que são algemados, eles têm quase a mesma tonalidade. Então, bom, eu acho que a minha primeira fase era para ser curta, né? Eu extrapolei? Não. Não? Então, tá bom. Então, eu me extrapolei. Então, é isso, gente. Vou passar a fala e aí a gente vai seguindo aí. Bom, boa tarde para todos. Meu nome é Arthur, sou da Fonte Jornalismo. Se a ideia foi trazer gente de outras áreas, ou especialmente leiga sobre o direito, não acertou, porque eu não mando nada, apesar de também atuar diretamente e indiretamente em alguns momentos, né? Mas a Fonte surgiu em 2014 justamente foi essa sua fala, de que a Fonte via as pessoas que se juntaram, né? Que a grande mídia, esse termo que a gente usa, ela não cobria com tanta qualidade e sem segurança, né? Ela dava voz mais para as pessoas oficiais, as vozes oficiais, do que as vozes que sofriam de verdade com isso, né? Seja a pessoa que é acusada justamente, ou seja, uma pessoa que perdeu um parente. Porque o foco deles era o sensacionalismo, não passava muito disso, né? Mas de lá para cá mudou muito. A grande mídia está sabendo fazer bem agora. Acho que até por conta do que vem acontecendo no país, né? Mas falando especificamente de tecnologias, esse ponto de nem tanto a gente como comunicadores, nem tanto os policiais na sua formação, sabendo o que é certo ou errado, o que está na lei especificamente, sobre o uso de celulares, de câmeras, dificulta. Porque a gente vendo a ação, determinadas vezes a gente não sabe se é correta ou não. Então a gente tem que fazer a cobertura e levar para o especialista, esse especialista olhar e falar, pera, é verdade, isso aqui pode, não pode? Então é um problema e a gente tem que saber como solucioná-lo na prática mesmo, né? Mas, por exemplo, eu peguei nas manifestações, né? Já nesse ano, acho que foi a terceira ou a quarta aqui em São Paulo, sobre o aumento das passagens, né? Teve o envolvimento da PM, quem ficou dentro não podia nem pegar o celular. E eu me identifiquei como jornalista, eles acharam eu pegar, os outros não. Então eu podia filmar, mas ninguém podia. Porque eu era o único jornalista que estava no meio, ali, envelopado. Quem ficou em volta, o jornalista estava filmando. Só que lá dentro, os abusos, ninguém estava filmando. Porque eles não podiam tirar o celular no bolso. Todos os RGs eram pegos, então... Era uma série de abusos que, com o celular, que torna toda a pessoa um comunicador, influenciador digital, youtuber, seja o que a pessoa quer ser, facilita muito. Só que a PM já descobriu que isso, de certa maneira, alguns momentos atrapalha para ela. Elas sabendo ou não se isso é legal ou não. E tem vários exemplos disso. Ontem, na operação que a gente teve no Rio de Janeiro, com 13 mortos, sendo dois das Forças Armadas, as pessoas que... Elas eram revistadas, tinham as bolsas revistadas, tinham o celular revistado, e se elas estavam em algum grupo que avisava a sua operação, elas eram enviadas para o ODP para ter uma averiguação, que é uma atitude ilegal, acho que isso aqui é início e é da época da ditadura e averiguação. A gente não tem mais essa lei, não se pode fazer isso. Mas está sendo feito com base no WhatsApp. A gente não sabe o que a pessoa está conversando, então a gente não tem uma regulamentação sobre isso, a gente não sabe o que é certo e o que é errado, o que é legal e o que é ilegal. E são vários casos. Por exemplo, já pegando condenações, já teve condenação de policial por chacina em São Paulo, é o maior da história, em Osasco, que uma troca de joinhas no WhatsApp foi a não prova, das provas fundamentais. Só que isso não está regulamentado ainda. Também já teve denúncia do GAECO, que é do Ministério Público daqui, contra parentes de pessoas ligadas ao PCC, que eles pegavam os celulares delas, jogavam o número no Facebook e vinha o perfil da pessoa, e batia, era o celular quente. E isso foi usado como prova para condenar essas pessoas. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento para essa parte de tecnologia mesmo, porque a gente está na prática, a gente não sabe muito bem essas partes. Bom, eu queria mais trazer essa parte de informações mesmo, eu sou um total língua do direito, especialmente tecnológico, e quero saber o que vocês têm a perguntar, a dizer. Enfim. Obrigado, Arthur. Obrigado, Pedro. Antes de passar para a Camila, eu vou comentar uma coisa para ela poder comentar também. Que hoje de manhã, a gente teve aqui, o primeiro painel do dia foi a apresentação de uma pesquisa que a gente fez sobre decisões judiciais que falavam sobre acesso a dispositivos em momentos de flagrante e em abordagens policiais. E a gente viu, nessas decisões judiciais, uma miríade muito grande de fundamentações diferentes, aplicáveis a esses casos, mostrando que a ideia de que você eventualmente necessita, de que se você, eventualmente, pega o celular de alguém, você não necessariamente necessita de autorização judicial para observar seu conteúdo. O que é muito chave no papel do comunicador, porque ele está ali do lado do que está acontecendo, está tentando registrar. Se existia a autorização para que o policial averigue o que está dentro do dispositivo, ele vai perceber que ele foi filmado. E isso, acho que naquele contexto de calor dos atos, vai significar alguma coisa. É similar à entrada em domicílio sem mandado. É, acho que se essa regra se confirmasse, que é uma das hipóteses que a gente mapeou na pesquisa. A pesquisa mostra que existem outras fundamentações que afastam a necessidade de autorização judicial. Mas, enfim, isso entra um pouco nessa confusão que fica em torno do acesso a esses dispositivos nesse momento. Então, se você puder comentar um pouco também nos mapeamentos que vocês fizeram, como que o acesso a dispositivos impacta na atividade de comunicadores. Eu tenho pergunta para vocês também, mas eu vou passar para a Camila e depois a gente abre para o debate mais geral. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigada ao Internet Lab pelo convite para a gente, realmente é muito importante esse espaço. A Artigo 19 é uma organização de direitos humanos que trabalha especificamente na defesa da liberdade de expressão e do acesso à informação pública. Então, eu sou advogada, lá no Artigo a gente tem um programa jurídico que é o Centro de Referência Legal e a gente transita muito nesse espaço, muito em diálogo com os comunicadores, com o sistema de justiça, tentando entender um pouco como que são essas relações de violação à liberdade de expressão dentro do sistema de justiça brasileiro. Então, para a gente foi uma grande oportunidade e, na verdade, para a gente foi um convite que nos instiga muito. E por quê? O Artigo 19 está no Brasil já há 10 anos e há 10 anos a gente tem um monitoramento para entender quais são as principais violações aos comunicadores e às comunicadoras. E, obviamente, acho que muitos de vocês sabem, mas eu posso afirmar, através do nosso monitoramento, que a atividade de comunicação hoje em dia no Brasil é uma atividade de risco. O comunicador e a comunicadora no Brasil sempre foi alvo. Alvo de diversos atores, mas alvo também do Estado, dos agentes do Estado. E aí, quando a gente olha, nosso monitoramento já tem 10 anos e, obviamente, de uns anos para cá, a gente viu que existe uma nova dinâmica na comunicação, que já foi, acho que, muito bem falado aqui. Então, a gente tem, obviamente, hoje em dia, todo indivíduo é uma mídia, a gente tem novas formas estruturadas de comunicação, então, a gente tem muitas mídias independentes, a gente tem coletivos, a gente tem formas diferentes, instrumentos diferentes, como os streamings, as transmissões ao vivo e por aí vai. E isso, obviamente, também torna esse quadro de violações mais específicos. Então, se antes a gente tinha uma série de violações que sempre apareciam no nosso monitoramento, hoje em dia, essas violações dialogam muito com esse novo cenário. Então, se a gente olha, e não só no contexto de protestos sociais, mas acho que em todo o contexto de vulnerabilidade, a gente vê essas violações se repetirem. Então, a gente vê, obviamente, e aqui acho que é um dado também importante, não é só a polícia, os perpetradores dessas violações, não é só a polícia militar. A gente vê, na verdade, que é um espraiamento. Todos os agentes do Estado, hoje em dia, já sabem muito bem como acessar dispositivos e o que fazer para impedir, de alguma forma, que o material dos comunicadores ou os materiais desses dispositivos sejam publicados. Então, a gente vê, desde policiais militares, a Guarda Civil, já agentes das Forças Armadas, isso ficou muito claro no Rio de Janeiro, por conta da intervenção militar. A gente vê agentes privados de segurança, então, a gente vê agentes do metrô fazendo isso, essa prática de forma sistemática. E a gente vê aí, quando eu falo de violações, uma série de ações. Apreensão de equipamentos, não só uma apreensão legal, mas a gente já viu casos em que comunicadores foram furtados por policiais, que a gente já viu, obviamente, algumas situações em que os equipamentos são levados para a delegacia e tem ali uma autuação, tudo bonitinho. Mas a gente teve, no começo desse ano, não sei se vocês sabem, o caso do Caio Castor, que teve a sua câmera furtada. E um vídeo mostra isso. E aí é interessante também. Ele estava filmando, mas também tinham outras pessoas filmando. E, através dessas outras câmeras, a gente pôde ver o policial colocando ali no porta-mala, não sei o nome, porta-mala de moto, das rocãs. Tem um nome, né, aquele dispositivo das rocãs, mas, enfim, dá para ver perfeitamente o policial colocando a câmera ali. A gente já entra em contato com a polícia várias vezes e absolutamente eles não sabem dizer aonde está aquele material. Então, a gente vê apreensão, a gente vê furto, a gente vê, muitas vezes, essa prática do policial acessar indevidamente o dispositivo, mas pedir ali na hora para que aquela imagem seja removida. A gente vê, muitas vezes, delegados, né, no meio desses atores públicos pedindo senha desses dispositivos. A gente vê, para além disso, né, a gente vê, muitas vezes, o registro desses comunicadores. Então, é uma prática muito recorrente nas manifestações que os policiais revistem especificamente os comunicadores e façam ali uma lista, um registro, um banco de dados, esses comunicadores. enfim, tem uma série de violações que são muito frequentes nessa lista para lendas mais comuns, como agressão, detenção, pelo simples fato de alguém estar filmando, alguém estar registrando uma violação, um abuso de poder da polícia e de algum agente do Estado. A gente, da artigo 19, trabalha nessa perspectiva de entender esse quadro de violações, mas, alguns anos atrás, a gente se aproximou muito da witness, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas a witness é uma organização norte-americana que trabalha muito com o vídeo, vídeo como instrumento de efetivação e de garantia dos direitos humanos. E eles têm uma série de pesquisas para entender como o vídeo pode ser usado como prova jurídica nas cortes internacionais. E aí, a gente, através de uma parceria, pensou que seria muito bacana entender um pouco como o sistema de justiça brasileiro vem absorvendo o vídeo como uma prova, porque fato é que existem muitos vídeos de violação de direitos humanos, fato é que eles chegam no sistema de justiça, mas a gente não tem, acho que um diagnóstico tão claro de como o sistema de justiça absorve e entende essa prática. E aí, foi muito interessante porque o nosso primeiro momento foi tentar também fazer uma pesquisa de jurisprudência para entender quais são os padrões, os parâmetros, e o que a gente viu é que não tinha nada muito claro. Existia sim um uso muito grande dos vídeos em casos de direitos humanos, mas muitas vezes não ficava muito claro qual era o papel do vídeo na resolução daquele caso. Então, a gente partiu para uma outra forma de análise que foi ver oito casos específicos que está até numa publicação que daqui a pouco eu circulo e foi muito interessante. Primeiro que a gente viu e até surgiu um debate se é tão importante, não se é importante, mas se seria estratégico e como a gente poderia pensar na criação desses parâmetros, porque ao mesmo tempo que não há parâmetros rígidos de análise técnica, de validade, de ética do uso do vídeo, é interessante a gente ver se é interessante a criação desses parâmetros. A gente viu que em muitos casos em que esses vídeos foram usados, o vídeo foi usado pelos dois lados, tanto pela parte que estava acusando quanto pela parte que estava ali se defendendo. e aí a gente vê uma disputa de narrativa muito interessante, porque a gente viu tantos casos em que o vídeo foi usado, por exemplo, para absolvição na primeira instância e depois foi usada para condenação na segunda instância. Então, não só uma disputa de narrativa dos advogados e da defesa da acusação, mas também na própria compreensão do sistema de justiça. A gente viu que o vídeo aparece quase nada nesses oito casos em termos de fundamentação da decisão, mas nas poucas vezes que aparece, a gente viu que o vídeo não aparece como prova única e fundamental daquele caso, mas ele corrobora outras provas. Então, muitas vezes corrobora o que testemunhas já tinham falado, corrobora outras estratégias de prova das partes. E, principalmente, o que a gente viu é que o vídeo tem ainda uma força maior quando a gente pensa em casos não só no processo, no litígio, mas, por exemplo, em acordos. Eu não sei se vocês lembram do caso da Cláudia, acho que vocês certamente sim, do Rio de Janeiro, ela era uma moradora de uma favela. Em 2015, ela foi atingida por uma bala perdida, muito provavelmente disparada por algum agente estatal. Ela foi levada, foi colocada no porta-mala de uma viatura sob a justificativa de que ela seria levada para um hospital. no meio do caminho esse porta-mala abriu, ela ficou pendurada ali, presa por meio de algumas roupas no porta-mala e foi arrastada durante um bom trajeto. Mesmo, enfim, várias pessoas tentando avisar, a polícia avisando efetivamente que ela estava sendo arrastada, a polícia não parou o automóvel, mas teve uma imagem de um cinegrafista. Eu não me lembro se foi uma pessoa que estava com o celular ou foi, enfim, alguém que estava de um meio de comunicação, eu acho que foi alguém com o celular, filmou isso e o caso da Cláudia obviamente seria mais um caso que entraria, não entraria para as estatísticas de abuso policial e de homicídio da polícia, mas por conta desse vídeo teve todo um procedimento mediado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O vídeo não foi usado na responsabilização dos policiais, mas foi usado muito para a negociação da reparação dos familiares da Cláudia. E aí então a gente viu outros casos também, não só casos de reparação, mas que foi que o vídeo teve uma importância muito interessante, muito importante para a sensibilização do sistema de justiça. Então audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, debates envolvendo os membros do sistema de justiça. Nesse caso a gente viu aí uma série na verdade a gente viu o poder de influência desses vídeos. E também já encaminhando para o fim, a gente vê também que os vídeos eles são muito importantes para a prova de violação sistemática. Então obviamente para a gente provar que essa não é uma atuação isolada da polícia ou do Estado, o vídeo ele é muito importante e aí um caso aqui de São Paulo que é a CP, Ação Civil Pública que foi proposta pela Defensoria em 2015 para conseguir a criação de parâmetros mínimos da atuação da polícia e do governo do Estado em protestos e manifestações urbanas. Essa CP é uma CP super bem embasada, ela mostra ali a violação sistemática ao direito de protestos em oito casos desde 2011 aqui em São Paulo e o que a gente viu e teve uma liminar e uma sentença super positiva e o que a gente vê é que os vídeos e as imagens elas tiveram um papel super importante de mostrar a sistematicidade dessas violações. Então, vídeos mostrando diferentes policiais em diferentes gestões cometendo o mesmo tipo de violação e a mesma prática. Por fim, aí para encerrar eu queria trazer dois pontos que eu acho que é importante. O primeiro é também o contrário, o quanto a gente precisa olhar também para a polícia gravando comunicadores e defensores de direitos humanos é algo que a gente vê de forma muito reiterada às vezes até mesmo pelos seus dispositivos pessoais e a gente recebe muitas perguntas se isso pode se isso não pode e o segundo ponto na verdade é que todas essas questões são muito complexas então até acho que quero muito ver a pesquisa e participar dos próximos debates porque a gente nessa perspectiva de atuação com os comunicadores defensores de direitos humanos a gente recebe muitas dúvidas mas eu posso filmar nessa situação ou não posso? E a verdade é que é um debate jurídico muito complexo absolutamente a gente não pode hoje em dia falar que existe uma resposta por mais que a gente saiba que obviamente a filmagem a liberdade de expressão é um direito condicional deveria ser respeitado existe aí uma série de discussões sobre por exemplo a própria próprio acesso sem autorização judicial de dispositivos a gente não tem uma jurisprudência super clara e é difícil você dizer para quem está na ponta que ah não esse é um direito absolutamente indiscutível e que você jamais deve entregar seu celular para a polícia sem contar obviamente todos os contextos e aspectos práticos que devem ser analisados nesse momento então enfim é uma série de discussões e eu acho que esses eram os principais pontos que eu queria comentar ótimo bom eu vou abrir para quem quiser fazer perguntas ou contribuições mas antes enfim utilizando a mesma tática que o Denis utilizou de manhã vou fazer eu a primeira pergunta para deixar todo mundo mais confortável já pensando nos comentários que quer fazer eu queria trazer algumas coisas mas agora já mais voltado para o papo com vocês dois que é o seguinte a primeira em relação ao Pedro nesse momento da cobertura enquanto comunicador como que como que as estruturas raciais que você escreveu na sua fala se manifestam no momento que o agente do estado interage com a mídia negra por exemplo qual que é qual que é o como que vocês percebem isso na vida real assim porque acho que isso é uma é algo a ser levado em conta na atividade de comunicador e por exemplo se você se alguém negro se alguém branco levanta o celular para gravar o agente do estado então como que você percebe essa diferença e aí já emendando só para não ficar mandando por isso no microfone muito já emendando a pergunta para o Arthur que é o seguinte como que vocês enquanto uma organização focada na cobertura de segurança pública percebem um tipo de cobertura também audiovisual que é muito disseminada que são esses vários programas que tem aí de gravar atividade policial do tipo polícia 24 horas aquele que vai em câmera junto com a viatura no atendimento da ocorrência e grava o que aconteceu enfim é um tipo de programa que foi muito popularizado e vem meio no pós da Atena vem meio no pós programa despertino de cobertura de segurança pública porque não necessariamente ele vem depois que o fato já aconteceu ele acompanha todo o processo e acho que se popularizou e ao mesmo tempo tem em muitos casos acho que o caso que eu acompanho por exemplo de mais sucesso na Band que é um tipo de programa que tem certa ironia com o cidadão que é o partícipe daquela ocorrência que não é o policial primeiro porque percebo que na maioria dos casos não mostra a cara da pessoa mas além disso acho que a edição do programa e a edição do próprio vídeo é uma edição bastante irônica às vezes irônica também com o próprio policial vale dizer mas enfim acho que queria ouvir você como é que você percebe isso bom tem uma coisa que é que a gente fala de que raça indica classe social no Brasil então a primeira questão é por isso olhar pra mim e acreditar que eu sou jornalista então se você vem e fala não gente eu sou jornalista posso fazer isso normalmente você tá um calabouca não você não é jornalista e aí você vai explicar que você é um portal de mídia negra se eu não vou falar que eu sou do Estadão da Folha de São Paulo desses grandes veículos até explicar que você é do portal tal já era você não vai fazer ter às vezes a possibilidade de conseguir gravar alguma coisa e acho que o outro ponto que toca muito assim que a agora me fugiu o nome Camila 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 falando que o Brasil é um dos países realmente mais perigosos pra você ser comunicador o Brasil também é um dos países mais perigosos pra você ser preto então você ser os dois aqui no Brasil é muito difícil que realmente te coloca numa condição de vulnerabilidade a gente eu não moro eu não moro mais eu morava na Brasilândia na zona norte de São Paulo que também é um dos territórios mais violentos da cidade então fazer esse tipo de jornalismo todas essas coisas de lá hoje eu estou morando mais perto do centro então também me sinto às vezes mais à vontade pra fazer determinadas coberturas mas a gente faz parte de uma rede de jornalistas de periferia aqui em São Paulo que são os coletivos igual a Alma Preta e é isso determinada pauta dependendo do caso que for a gente não cobre tenta passar pra outro portal porque a gente fica numa condição de muita vulnerabilidade e são vários os coletivos que fazem esse trabalho acho que hoje até um que é bem importante nesse processo é o próprio Papo Reto no Rio de Janeiro que faz uma cobertura também muito assim às vezes nem com o formato jornalístico que a gente está mais acostumado tradicional mas de jogar muita live muito ao vivo está acontecendo isso aqui e a partir daí também consegui fazer cobrir várias denúncias mas é isso eu sei que vira e mexe eles tem que receber uma proteção pra continuar fazendo o que fazem agora mesmo nesse momento que a gente vive viveu de pós-Marielli de intervenção militar no Rio a gente teve até por exemplo colegas jornalistas negros do Rio de Janeiro que vieram ficar uns dias aqui nos tempos aqui em São Paulo porque a coisa lá estava muito feia então e de ter esse medo mesmo de a todo momento você ser porque você acaba ficando uma figura bastante visada então são esses os muitos as muitos entranhamentos cruzamentos que fazem dessa profissão assim e fazer dentro dessas condições acho que uma situação bastante perigosa assim vulnerável e que exige que todo cuidado todo cuidado seja tomado bom primeiro que eu não considero jornalístico esse tipo de programa um programa mais para entretenimento mesmo mesmo que seja sensacionalista por exemplo da Atena esses policialescos eles tem jornalismo mesmo que estejam se aproveitando da desgraça ou sei lá qualquer que seja o termo mas tem um jornalismo ali que outros eipos fazem de outra forma mas essa cobertura policial por exemplo eu nunca vi um excesso policial num programa desse então para mim não retrata a verdade porque é praticamente um marketing da ação policial da pessoa sentir aquela adrenalina que o policial sente na atuação e a operação ser um sucesso ou então ser uma operação cômica de um desentendimento de casais que eles usam muito esse termo ou uma apelição de drogas que aí já reflete uma política que a gente vê claramente sem resultados pelo combate o Rio de Janeiro é um bom exemplo disso mas esses programas a começar não retrata a realidade principalmente por não ter esse excesso e para mim não é jornalístico é entretenimento puro bom agora não sei se a Camila quer mas vamos abrir aqui o o debate e aí gente quem quer fazer contribuições comentários não se inibam eu já estou inibido deixa eu apresentar na hora que você for falar Paulo meu nome é Marcel não é tanto uma pergunta que eu gostaria de falar mas uma intervenção que vai na direção numa das falas do Pedro da evolução tecnológica das possibilidades que ela que ela traz para a narrativa de grupos que não teriam essa possibilidade de narrar a sua própria história há alguns anos numa das acho que eu não sei se foi em São Paulo ou no Rio mas uma das operações militares teve um um apagão e acho que tinham três ou quatro jovens negros na rua fazendo um vídeo sobre não sei eles estavam rindo conversando e nisso eu não sei se mais de um deles mas um deles foi baleado e morreu no vídeo e é uma das coisas mais só deixa eu lembrar eu fico uma das coisas mais pesadas que eu já vi e isso tem talvez não é tão efetivo quanto deveria ser na mudança da percepção social da violência da polícia mas tem um efeito que não sei algumas décadas a gente não teria acesso a isso seria só apagado e desculpa fiquei um pouco e a outra coisa ontem a gente estava vendo a apresentação da desembargadora Kátia sobre como o voto dela é a contrassenso na questão de respeitar os direitos fundamentais de privacidade tanto do acusado quanto de terceiros mas na prática se a gente for falar não para um policial a gente bem a gente está falando não para alguém que tem uma arma e uma possibilidade bem grande de usar ela sem muita repercussão então aí fica um questionamento todo mundo na verdade sobre a efetividade disso do sistema judicial por mais que ele seja garantista efetivo respeite os direitos fundamentais direitos humanos contra a prática da instituição política policial militar e o o poder deles de fato ali ah tá você não vai me dar um negócio pá boa tarde meu nome é Fabrício eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora primeiramente e depois eu vou ver a opinião de vocês mas ultimamente nós temos visto na sociedade muito a banalização dos direitos humanos principalmente com o discurso de algumas pessoas eu queria entender na opinião da senhora o que o que pode ser feito para a gente voltar a ter o respeito na questão de direitos humanos porque no momento que ela foi criada lá atrás era para proteger os direitos fundamentais e hoje em dia parece que cada dia que passa fica mais banalizada e a gente cai no bandido bom é bandido morto e isso se aplica a todo mundo e aí direcionando na questão das mídias qual que é o melhor caminho para a gente seguir porque assim a gente eu sinto a mídia gritando cada um em um ponto separadamente seria teria a possibilidade dessa união entre as vozes ou não sei se dá para entender o que eu quero dizer mas esses pontos isolados gritando cada um por si consegue atingir a sociedade assim como determinadas eu quero dizer o lado contrário consegue falando aquela pessoa é ruim vamos fazer isso com ela porque eu entendo a importância do trabalho que vocês fazem por exemplo de vamos criar uma nossa e daqui a gente tem que ir para o mundo não sei se ficou muito confuso o que eu quis dizer mas é mais ou menos nessa linha minha dúvida muito obrigado vou fazer uma rodada aqui na frente só queria emendar um pouco a pergunta dele com um comentário que também serve como pergunta que é a gente está fazendo um debate aqui que coloca uma instituição muito na berlinda muito no centro na arena de a gente estar examinando de a gente estar criticando e isso inflama os ânimos de todo mundo porque tanto porque tem casos de muita violência quanto por a gente ter uma sociedade muito dividida em quem acha que acredita em uma máxima uma dessas máximas ou quem não acredita e por aí vai dentro disso a gente observa a necessidade e a emergência na verdade do debate sobre consumo de informação super engajada ou até de notícias falsas mas o que eu estou querendo dizer aqui é todo vídeo que é produzido tem um contexto quando esse contexto desaparece você recoloca aquela mesma obra audiovisual de registro de alguma coisa em outro contexto nesse ambiente de ônibus muito exaltados isso tem uma série de consequências teve para pessoas da sociedade civil e acho que tem em qualquer registro que também enquadra os agentes do estado eu estou querendo dizer isso a gente tem casos aí de linchamento por exemplo as pessoas que falam olha só tal pessoa fez isso isso é provado no vídeo essa pessoa chama tal tal e ela mora nesse lugar e aí por causa disso desse vídeo sendo espalhado fora do contexto porque vamos dizer que aquela pessoa nem tem aquele nome nem é no Brasil e nem fez de fato aquilo a falta de contexto faz com que isso com que várias consequências sejam geradas no plano no plano real mesmo na vida das pessoas então comentar um pouco enquanto comunicadores que usam o vídeo para contar essas narrativas como que observam a importância de colocar esse contexto e como lidar com o fato de que por vezes esse vídeo vai ser apropriado no momento que você coloca ele na rede e o contexto talvez desapareça nesse processo alguém vai se apropriar daquilo e contar essa história de outro jeito não necessariamente você vai ter o controle sobre o jeito que a pessoa vai contar essa história então como é que isso se coloca na produção desse vídeo na hora que você vai filmar na hora que você vai olhar para aquilo o que você tem que que você tem que estar na cabeça para tentar enfim seja atingir objetividade você sabe sei lá o que que o que que a pessoa pode estar comprometida naquele momento mas o que que ela tem que estar na cabeça bom passar para a Camila aqui primeiro bom é uma pergunta bem difícil o que que a gente pode enfim pensar em termos de ações para garantir avançar na garantia na verdade dos direitos humanos talvez uma chave ainda mais quando a gente pensa em comunicação a gente está aqui falando de internet mas obviamente não só internet mas enfim mídias eu acho que e um tema que já apareceu policialesco me remete muito ao sistema de radiodifusão então assim eu acho que é muito importante para a gente conseguir ter um debate aprofundado sobre direitos humanos no Brasil é a gente conseguir fazer esse debate nos meios de massa né e aí é muito importante a gente avançar pelo menos em requisitos mínimos na democratização dos meios de comunicação no conteúdo desses meios de comunicação existe todo um debate né sobre os policialescos que enfim passam meio dia uma da tarde duas da tarde justamente por não serem considerados programas jornalísticos porque se fossem eles teriam que obedecer a classificação indicativa e aí tendo em vista ali o teor das imagens certamente esses programas não poderiam passar no meio da tarde mas é um debate muito difícil né como a gente consegue avançar com um sistema de radiodifusão um pouco mais respeitoso um pouco mais enfim estou dizendo minimamente de acordo conforme nos preceitos constitucionais se a gente tem na verdade um quadro de proprietários aí um oligopólio na verdade a gente tem para além de um oligopólio a gente tem meios de comunicação que são dominados por políticos que é todo o sistema ali que também concede essas outorgas é super difícil a gente pensar em avançar nesse debate mas é algo que eu diria que a gente precisa começar de fato enquanto sociedade civil organizada e aí tem organizações que já historicamente puxam essa pauta de democratização da regulação dos meios de comunicação acho que a gente precisa avançar ali na radiodifusão em massa para conseguir também avançar no que são os direitos humanos como garantir na sociedade de uma forma mais geral mas eu também acho que é isso a gente está em épocas de eleições então a gente precisa também nessa época de eleições que a gente tem candidatos um obviamente muito à vontade para enfim violar e cometerem discursos de ódio mas tem outros aí que minimamente não querem ficar com esse papel ali de de autoritários enfim com essa narrativa tão pró-discurso de ódio acho que a gente também consegue puxar um pouco esse debate e um outro aspecto eu acho que é a própria democratização do sistema de justiça a gente está numa faculdade de direita a gente está falando do sistema de justiça a gente precisa pensar que obviamente a garantia dos direitos humanos precisa passar pelo sistema de justiça e não só judiciário mas ministério público defensoria pública e para a gente ter efetivamente um judiciário mais democratizado a gente precisa repensar a estrutura desse judiciário a gente precisa pensar no sistema de justiça mais participativa a gente precisa pensar no sistema de justiça mais diverso um sistema de justiça que tenha cotas que tenha enfim a população negra mulheres enfim uma diversidade social muito maior também é basicamente isso quanto aos vídeos perguntando essa parte de época eleitoral a gente tem que tomar muito cuidado eu divulguei uma matéria hoje sobre a denúncia de uma cabo da PM que ela é da reserva lá do Pará que ela tinha sido agredida por um tenente eu entrevistei ela ela deu a versão dela falou que o cara agrediu ela realmente é fato tem imagens e que a corredoria tinha ido lá da PM para apenas tirar o cara e resguardar o cara eu achei estranho fui atrás de uma fonte lá ela falou a história não foi ver assim a corredoria deu suporte para ela só que ela se acusou a fazer a denúncia e o depoimento e o que eu descobri depois a história chegou para a gente por um vídeo de um cara que estava do lado dela falando da situação esse cara era um vereador de Belém que é um sargento de lá e ele está sendo candidato agora o ponto é tem a agressão tem o caso só que tem alguém tentando se aproveitar desse caso que veio através de um vídeo pelo WhatsApp o que a gente fez a gente tirou a parte dele do vídeo a gente colocou só ela e eu citei no meio do vídeo essa história de que ela não faria a denúncia ela registrou o B.O. só depois que esse cara foi atrás dela e eu não citei o nome dele mas quem é de lá sabe sabe que o cara tentou se aproveitar da história dizendo que ele foi ajudá-la mas na verdade estava com uso político essa questão de não aceitar de dizer não para o policial é realmente complicada porque com tanta história vindo através de WhatsApp de redes sociais de abuso de fato as pessoas ficam com medo é natural não tem como é normal mas também entra naquela lógica de que a gente tem o direito de filmar e uma ação correta não pode ter um medo de ser filmada acho que a principal preocupação nossa é essa sim a gente está cumprindo a sua fé de mostrar o que está acontecendo se tem um abuso quem tem que pensar no certo e errado não sou eu é quem está cometendo esse abuso a gente tem só que ela está e também tem aquela lógica de que você for de ânimos exaltados a gente não pode atuar como uma guerrilha a gente é jornalista a gente tem que mostrar a verdade como está lá assim como eu fiz com essa matéria do Pará e de fato a cabo foi agredida só que tem alguém por trás tentando se aproveitar para encerrar e já passa para o Pedro a parte dos direitos humanos tem um repórter nosso o Jorge Margozino que é especialista em PCC e crime organizado que ele acha que não deveria mais ser usado o termo direitos humanos por todo o tom pejorativo que foi criado eu não concordo com isso ele acha que tem que ir para a linha justamente de direitos fundamentais querendo ou não criou-se um lado pejorativo ao mesmo tempo todo esse discurso que eu acho que a mídia ela não consegue se unir a gente não uma classe unida longe disso uma independente um pouco mais mas também não tem tanta essa união o melhor ponto é uma perda ser bem conectada para um exemplo mas aí é mais da sociedade em si criar essa consciência ter ações para mostrar que direitos humanos não são direitos de bandidos uma forma que a gente fez isso foi quando a PM Juliane que ela desapareceu em Parisópolis recentemente foi encontrada assassinada o título da matéria que deu foi PM Juliane encontrada morta um ataque aos direitos humanos ele teve pesquisa recente confesso que não lembro de quem que é de que dois a cada três brasileiros consideram que direitos humanos é defender bandido a gente quis mostrar que pera lá matar um policial também é um ataque aos direitos humanos então a gente tem que sempre reforçar isso no nosso discurso seja o discurso da imprensa ou o discurso como sociedade em si mesmo bom eu acho que a gente acaba construindo uma outra esfera pública de debate mesmo quando por exemplo não é uma coisa coordenada é óbvio que hoje a gente está aqui falando sobre dois portais que é a Roma Preta e a Ponte Jornalismo mas existem muitos outros também que participam desse processo uma matéria que foi feita no passado ela foi feita primeiro pela Ponte pela Roma Preta e depois a gente teve também a participação do Nós Mulheres da Periferia que foi sobre a prisão do acho que é o Igor o menino que foi preso era uma história enfim daquelas normais de Brasil história bizarra o moleque estava na freguesia do Osa na norte o crime aconteceu no fundo da zona leste a testemunha reconheceu ele pronto está preso era um menino negro e aí a gente levantou todas essas provas conseguimos fazer essa matéria acabou acabou sendo um elemento bacana o moleque acabou saindo depois quando foi para cobrir a audiência as meninas do nosso também foram para fazer essa cobertura e tudo mais então existe uma ação coordenada em determinado ponto mas mesmo quando ela não é coordenada nesse sentido ela também trabalha na construção de uma esfera pública que se tenha um debate sobre os direitos humanos né então quando sei lá a ponte dá um passo a gente também dá um passo junto e eu acho que o nosso campo todo dá um passo junto então eu acho que mesmo que não tenha uma coisa de uma reunião um encontro semanal existe isso agora a gente tem um grupo que aí é um pouco mais orgânico que é a rede jornalista de periferia né que aí são 14 coletivos das quebradas de São Paulo que aí a gente tem realmente uma organicidade se vê sei lá 15 uma vez a cada 15 dias uma vez por mês a gente tem esses encontros fazemos projetos juntos e tudo mais e aí muitas coisas a gente pauta junto né a gente está fazendo inclusive está fazendo um especial que era no centro periferia no centro que era periferia no centro da pauta uma coisa assim agora tem que fugir o nome mas a gente faz também coisas coordenadas agora tem-se essa proposta dessa consola da esfera pura agora sobre o campo dos direitos humanos eu acho que é a gente óbvio né hoje a gente fica um pouco pensando muito na figura do Bolsonaro né nas suas nas suas verbalizações talvez no campo da imprensa a gente pense talvez em cabeça assim na revista veja mas eu acho que vale muito a atenção vale muito a pena a gente chamar atenção sobre esse trabalho revestido de uma suposta neutralidade da grande imprensa dessa que ela que parece que não fere nem cheira né então o nosso governador do estado parece que não fere nem cheira que é o chuchu né isso inclusive o jeito ao qual ele é referido né porque realmente tem uma posição de se de se colocar muito diferente do Bolsonaro né e também desses grandes veículos como a própria Folha de São Paulo Estadão a gente fez uma pesquisa recentemente uma preta e a ponte que foi uma análise da cobertura da Folha de São Paulo acerca da crise do sistema carcerário que aconteceu na região norte e nordeste no início do ano passado né nos presídios de Manaus Manaus Alcaçuz né que é coladinho em Natal e Boa Vista em Roraima a gente fez uma análise assim a Folha pra quem pegou e viu ali a olho que já tá treinado acostumado com a leitura do dia a dia falou meu foi feito um trabalho jornalístico aqui eles não estavam tendendo a lugar nenhum aí você vai ver por exemplo as fontes quase mais de 70% das fontes ou eram oficiais fontes do estado ou oficiosas que são por exemplo um agente penitenciar um policial militar que não tem o poder de falar em nome da instituição mas que tem um alinhamento ideológico muito parecido com o da instituição então 70% mais ou menos das fontes oficiais oficiosas a voz do estado o que se tem de discurso dominante do Brasil falando aí você tinha uns 10 e poucos por cento não sei o que que eram as fontes que a gente colocou como não oficiais que seriam as famílias as famílias dos preços que estavam ali no entorno e mesmo outras pessoas que estavam ali nas cidades então Natal como é uma cidade turística então também se teve conversa com os próprios turistas falando é essa crise aí está atrapalhando aqui a gente está querendo passear não tem ônibus então essa era uma das fontes as fontes que a gente colocava como disruptivas que eram fontes de movimentos sociais pesquisadores fontes que poderiam trazer uma perspectiva diferente daquela dominante elas aparecem se não me engano em 6, 7% você automatizou automaticamente constrói uma esfera de discussão de debate que é totalmente contrária a isso que a gente está querendo colocar direitos humanos ou direitos fundamentais então eu acho que vale muito a pena a gente também se atentar a como muito blindado por esse discurso de ser neutro de ser imparcial como a mídia se utiliza da técnica do jornalismo da objetividade para na verdade colocar o seu discurso um outro só para concluir um outro número que chamou muito a nossa atenção era que por exemplo as palavras privatização e superlotação apareceram muito pouco na cobertura da folha em contrapartida quais eram as palavras que apareciam mais falando assim sobre a violência barbárie que animalizava aqueles sujeitos enquanto justificativa daquela 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 rebelião então barbárie decapitado carbonizado e mesmo por exemplo palavras que que colocariam uma ideia de uma guerra entre as facções e que automaticamente a folha tinha até um um final muito próximo para várias matérias que era o governo Michel Temer emitiu somente não sei quantos recursos e isso dava para se construir apenas mais seis presídios era um discurso ali da folha pedindo mais presídios a folha estava com isso quando você coloca as coisinhas os números você faz essa você destrincha o texto você vê que a folha queria mais presídios era assim que se resolvia então eu acho que vale muito a pena a gente ver como esse discurso hegemônico que é quase essa coisa aí não fede, não cheira na verdade ele fede muito que ele que na verdade também alimenta e muito a gente ter cada vez mais um discurso revista Veja e também cada vez mais um eleitorado forte em torno do Jair Bolsonaro bom vou abrir de novo para uma última rodada de comentários se alguém quiser Oi gente eu sou Mariana sou do Internet Lab também e eu fiquei pensando em algumas coisas que tem a ver mais com outras pautas que a gente discute no Internet Lab que são relacionadas a regulação pelas plataformas porque muitas das coisas que a gente está falando aqui tem a ver com jornalismo que de alguma forma é possibilitado pelas tecnologias pela internet mas que depende muito das redes sociais para se espalhar não sei se vocês veem da mesma forma tudo mas é um jornalismo que é Facebook por aí que as pessoas estão sabendo compartilham pelo Twitter e nesses espaços a gente também está sujeito a outras regras que são as regras desses espaços então eu fico pensando em como que essas regras afetam se é que afetam e como vocês veem isso se vocês têm experiência por exemplo a gente está falando de uso de vídeo para reportar a violação de direitos humanos a gente sabe que algumas das plataformas às vezes tiram alguns desses vídeos ou eles caem por causa de denúncias ou então eles não são mostrados para tantas pessoas porque eles contêm algum tipo de conteúdo ou isso ou então discussões sobre o alcance muitas páginas têm falado de diminuição do alcance de suas páginas depois de mudança de regras de algoritmos então enfim como que o estudo que a gente está discutindo se relaciona menos com a mídia tradicional e com o Estado e mais com as regras dessas plataformas mesmo não tem nem mais tem comentários então vou passar uma palavra para uma rodada final já aproveitando para pedir para vocês fazerem eventuais considerações finais que vocês eventualmente tenham mas dizendo que no nosso esforço de sistematizar isso eu acho que uma boa ideia e aí vocês podem abarcar essas considerações finais esse convite da gente tentar articular uma nesse registro desse espaço uma possível agenda de pesquisa com quais são as possíveis trilhas de pesquisa que a gente que a gente quer fomentar a respeito disso acho que enfim isso já foi muito falado aqui então não precisam fazer esse exercício necessariamente mas acho que talvez seja um bom movimento aí para a gente tornar esse o registro desse espaço alguma algum material interessante nos anais do ano que vem bom passa daqui para a Camila primeiro bom na verdade eu acho que tanto a Ponte quanto a Alma Preta podem responder essa pergunta de forma mais qualificada mas a gente enquanto artigo do novo a gente recebe muito esse tipo de pedido ou de conversa enfim como na verdade o desafio é como conseguir espalhar difundir mais os materiais como conseguir não só passar por essas barreiras de acesso de bloqueio de conteúdos mas também conseguir por exemplo até formas de financiamento para isso muitas vezes financiamento público ou até mesmo convênios com as plataformas então acho que os desafios para o conteúdo digital feito pelas mídias independentes pensado hoje em dia nessas redes sociais ele tem uma série de desafios muito próprios mesmo sobre as questões das pesquisas me interessa muito poder primeiro te conhecer a pesquisa que vocês publicaram hoje já está publicada? não sei se está no site mas estará em breve sim eu acho que para não vir então não sei se já esses pontos já estão contemplados mas me parece que é muito importante também a gente pensar não só no acesso a dispositivos móveis sem autorização judicial mas também em toda essa regulamentação do que é filmado pela polícia não só esse enfim o que é filmado pelas mídias tradicionais junto com a polícia mas o que é filmado mesmo pela polícia através dos dispositivos se eles podem se eles não podem qual é a regulamentação guarda armazenamento desse tipo de material acho que um outro ponto importante também é a gente entender se existe uma prática muito específica para comunicadores a gente sabe muitas vezes que tem protocolos da polícia em termos de acesso a dispositivo que são específicos para comunicadores a polícia aqui de São Paulo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo estava desenhando um protocolo profissional padrão para lidar com comunicadores em manifestações e ali apareciam algumas questões de por exemplo banco de dados desses comunicadores dados pessoais até mesmo identificações nas redes sociais números de celulares eu acho que são pontos bastante importantes e mais uma vez agradecer o convite e a gente continua em contato assim como as redes sociais elas ajudam a gente pode colocar o WhatsApp como rede social também de chegada de denúncias chegada de vídeos e facilitar a conversa com fontes ela também atrapalha no outro sentido que o Facebook tirando dessa parte dos algoritmos porque a gente viu a audiência da ponte que cerca de 50% pelo menos ou 60% se não me engano de um ano para o outro no mesmo período já com o algoritmo novo mas isso é no geral porque querendo ou não as redes sociais estão ganhando muita importância na comunicação tradicional também porque muita gente tem deixado de ver televisão muita gente tem se informado pelas redes sociais aí às vezes cai algum canal de jornalismo mesmo a ponte a vista 70% por celular isso é chave nossa a gente tem muita preocupação em apesar da gente fazer no computador a gente sabe como que aquilo vai ser mostrado no celular se vai ter alguma diferença se vai atrapalhar e etc mas o jornalismo em si está vivendo uma crise e é uma crise geral tanto de formato por causa da internet que tem afetado muito uma crise ética também e uma crise financeira que é o mais chave vemos 250 jornalistas no esporte terrativo serem demitidos mas a não ser 500 ou 800 na abril estão com o boato de que por causa da morte do Frias a folha vai também acabar o agora vai se unir com o UOL muita gente vai ser demitida então é uma crise geral que interfere também no nosso trabalho que interfere também no trabalho de muita gente de como o fazer é feito mesmo com perdão da redundância mas eu agradeço o espaço de fato juridicamente não posso ajudar em nada só com exemplo porque a gente peca muito também nisso eu faço esse meia-culpa porque a gente deveria saber muito mais da atuação policial por exemplo mas a gente aperla a gente pega e joga para o especialista mas o governo de São Paulo por exemplo tem o olho de águia se não me engano que ele filma toda a pessoa que está na manifestação e naquele caso específico em desenvolvimento que eu falei eles estavam filmando os RGs também o meu está lá no banco inclusive não sei se comunicador ou não mas está lá mas acho que é basicamente isso a gente tem alguns dilemas para encarar no direito e no jornalismo bom acho que sobre as redes sociais é bem por aí mesmo que as redes sociais acabam reforçando também aqueles jardins murados que são colocados que a gente acaba sempre falando com o mesmo público então a gente acaba tendo uma dificuldade de por exemplo fazer com que o nosso conteúdo seja lido por um público que às vezes seja bacana você tem uma tem uma tem uma noção sobre os direitos fundamentais sobre as relações sociais sobre o que está acontecendo a partir de um outro olhar eu acho que esse é um grande desafio eu acho que inclusive outras modalidades de comunicação tem sido feitas vou dar alguns exemplos da rede de jornalistas de periferia tem por exemplo um coletivo que compõe ela chama o coletivo imagem o imagem que é um coletivo de comunicação de parelheiros eles trabalham com infografite então eles trabalham com informações nos muros das quebradas de São Paulo então é um grafite um desenho lindão que vem com um dado estatístico que vem com uma informação que vem às vezes com umas aspas de uma pessoa de uma entrevista às vezes eles pegaram eles pegam às vezes entrevistas nossas se a pessoa deixa uma fala potente curta aquela vira às vezes um muro de uma quebrada então essa é uma outra forma de você quebrar também isso daí tem um outro grupo que chama historiorama que está fazendo um trabalho que agora não me recordo com qual periodicidade que eles fazem mas eles imprimem umas 10 mil cópias de um jornal impresso e vão para os terminais agora acho que é do Campo Limpo é o Terminal Campo Limpo e eles vão às 5 horas da manhã para deixar o jornal lá com as pessoas que e eles fazem o jornal para esse público então eles estavam até me explicando ele falou o público que vai 5 horas da manhã é diferente do público que vai às 7 ele falou 5 horas da manhã normalmente é um pessoal de 40, 50 anos ele falou às 7, às 8 aí começa a aparição só com 20 poucos para 30 então é uma outra linguagem que a gente usa então é isso uma comunicação direta também que quebra totalmente a lógica das redes sociais a gente também lógico também acaba se fuçando e tentando pensar em maneiras de você romper com esses jardins então no nosso caso tem alguns tipos de conteúdo que rompem que se para a gente é uma coisa muito ruim você estar no país do mito da democracia racial e discutir relações raciais é um tabu muito grande porque as pessoas ficam muito incomodadas de falar sobre isso e muitas vezes debater o seu lugar racial você se referir a um sei lá estar num espaço que chamava e falar assim ah não sei o que é uma pessoa lá branca a pessoa se incomoda né então o nomear racial é muito complicado no Brasil mas em contrapartida como a gente vive no mito da democracia racial um caso de racismo dependendo se ele for muito bem elaborado e coberto ele também permite que você fure a bolha e você arraste um monte de outras pessoas para dentro do portal porque normalmente todo mundo olha e fica meu Deus que absurdo pressionado né a Folha tem uma pesquisa que ela fez acho que foi faz tempo acho que foi em 2009 de que era ali que sei lá 97% dos brasileiros assumiam a existência do racismo mas 3% já fizeram alguma já tiveram alguma atitude racista então as pessoas quando se deparam e contam com uma normalmente elas se indignam e isso faz com que também a gente rompa muitas vezes esses algoritmos nas redes acho que mesmo um caso às vezes de violência muito abrupto que as pessoas veem meu Deus olha isso que aconteceu mas não isso é cotidiano acho que muitas matérias às vezes de vocês também viralizam muito quando vocês também pegam às vezes algum caso um pouco mais espinhoso então acho que é isso só para fechar com relação foi colocado sobre esses próprios modelos de que essa grande imprensa está fechando as portas a cada dia é muito louco porque a grande imprensa está fechando as portas no momento em que mais se tem um desejo por informação nunca se quis tanta informação nunca a informação foi tão consumida e nunca os jornais apoiaram tanto e fecharam tanto eu acho que na verdade é tão perigosa com fake news agora sim e na verdade até eles colocam a gente como os colocadores das fake news mas eu acho que isso cria abre um campo gigantesco para a gente trabalhar porque a gente também acaba tendo um perfil muito diferente porque a gente também é um grupo pequeno então a gente consegue se adaptar com uma facilidade muito maior a determinada mudança então você imagina você mexer numa estrutura daquele tamanho que abriu olha o modelo de negócios nosso mudou agora a gente não ganha mais dinheiro sem dinheiro daquilo é muito diferente a gente já tem um grupo pequeno que você consegue às vezes fazer uma reunião juntou todo mundo com a gente então o que a gente estava fazendo ontem agora acabou não vamos fazer vamos fazer outra coisa agora é outro jeito a gente acaba tendo um pouco essa maior velocidade a gente é muito mais dinâmico então eu acho que a gente tem um potencial muito grande para que tanto os grupos cresçam como para que outros grupos apareçam que tenham também um potencial para nos ajudar a construir essa esfera pública que faça um choque uma disputa com essa esfera pública hegemônica que está posta acho que é isso e também agradecer muito obrigado espero que tenha colaborado aí bom então chegamos aqui ao fim dessa atividade lembrando que essa será a última atividade esse é o momento que nos despedimos do nosso congresso porque bom a gente tinha uma atividade marcada para hoje à noite com a Keila Madjess ela é gerente no WhatsApp na área de resposta a law enforcement resposta a autoridades de aplicação da lei mas a Keila nos avisou que por um compromisso aí na Índia ela estaria voando exatamente nesse horário que ela faria a videoconferência conosco hoje e aí com o compromisso da gente marcar numa ocasião futura não vamos perder essa oportunidade acho que aí fica como uma carta na manga aí para os próximos tempos a gente fazer essa discussão com o WhatsApp né e mas por isso que encerramos por aqui então queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final do congresso agradecer aos nossos convidados dessa roda de conversa e avisar que enfim isso tudo está sendo gravado para o bem então falamos muito sobre gravações polêmicas não é tão polêmico aqui a nossa gravação dessa vez mas com o compromisso de tentar gerar aí material para o congresso do ano que vem para o terceiro e de toda forma reiterando aí os agradecimentos obrigado aí então até mais tchau tchau aplausos Obrigado.